Bom dia, saudações tricolores, são mais ou menos 11 horas e 45 minutos diretamente daqui de frente ao estádio Mário Filho onde hoje terá o segundo embate entre Fluminense e Argentino Júnior o primeiro jogo foi 1x1 lá na Argentina e o segundo jogo, qualquer vitória simples, levará o time das Laranjeiras a quartas de finais então estamos já aqui registrando a presença de todos os ingressos vendidos mas se você estiver com vontade de arriscar, aparece que existem algumas pessoas de existência venha e tente, nós estaremos por aqui falando pelo canal de Marcelo Johan, com sua audiência nós também aqui fortificamos que eu, Mário Filho, não jornalista, mas o tricolor de coração já estou aqui ansiosamente, junto com todos que virão para participar desse jogaço que é claro, que Deus nos abençoe e que dê Fluminense até lá, às 19 horas, Maracanã, vem pra cá e aí e aí e aí e aí